Homicídio em São Gonçalo do Sapucaí. O crime aconteceu no início da noite de ontem, quarta-feira, quando um homem morreu com cinco tiros na região do pescoço, braço e cabeça. O crime aconteceu lá no bairro Alto da Aparecida, em São Gonçalo do Sapucaí. Foi ali por volta das seis e meia da noite desta quarta-feira, quando a vítima, Saulo Florencio de Souza, de 40 anos, foi morto com esses tiros aí. O principal suspeito do crime é um homem de 27 anos que foi preso pela polícia nesta quinta-feira. A polícia militar, através do 190, que recebeu denúncias aí pela população, dizendo onde estaria esse suspeito, já que ele estava com uma tornozeleira eletrônica. E o sistema da tornozeleira eletrônica constatou que sim, esse homem, esse suspeito, estava no local em que o crime ocorreu e no momento em que os disparos foram feitos. Por isso, esse homem foi preso na casa dele, lá em São Gonçalo do Sapucaí. Quando a PM chegou no local, que foi a polícia militar que fez a prisão, esse homem até tentou correr, fugir da casa dele, mas houve perseguição ali e os policiais conseguiram prendê-lo. A arma utilizada no crime não foi encontrada. O suspeito preso foi levado para a delegacia e para as demais providências para ser encaminhado ao presídio. Que coisa, hein? Gente, nós vamos...